Após a visita a Coruatá e ouvir as necessidades do prefeito do município, Luiz Filho, o governador Flávio Dina encaminhou o comandante da polícia militar, Coronel Jurandir, à cidade. A falta de segurança em Coruatá para o carnaval foi debatido nesta reunião aqui no prédio da prefeitura. Juntos o prefeito Luiz da Movela Filho, o ex-prefeito Luiz da Movela, secretários e também o delegado de polícia, o capitão Marlon Maico e o tenente-coronel Jurandir acabaram detalhando medidas de segurança para este carnaval. Estarão chegando em Coruatá nesta quarta-feira um grupo de mais de 10 policiais militares que ajudarão no combate ao crime organizado e à violência no carnaval de Coruatá. A gente acaba de se reunir com o delegado Cláudio, com toda a cúpula da polícia militar, coronel Jurandir e capitão Maicon, que já garantiu a pedido do governador Flávio Dina reforçar o contingente de policiais na cidade de Coruatá. Também dobrou o número do esquadrão Águia, que dá esse reforço de motocicleta e também mandou reforçar o número de viaturas que estarão fazendo, dando essa cobertura ao carnaval de Coruatá. Então isso nos deixou muito alegres, muito satisfeitos, de ver a preocupação do governador Flávio Dina com o Coruatá. Foi um pedido que eu fiz para ele hoje de manhã e hoje mesmo ele já atendeu, mandando o coronel vir a Coruatá conversar comigo. Nós já traçamos metas, planos para fazer com que o carnaval seja um carnaval seguro, em paz, tranquilo. E isso nós vamos fazer. Reforçando também o coronel Jurandinho, já trouxe a boa notícia que nós teremos um trailer móvel em Coruatá que vai dar maior suporte a esses policiais. E nós também já garantimos ao delegado Cláudio, onde até a próxima semana já vamos estar mudando de prédio, a delegacia vai estar mudando de local. Um local mais confortável, mais amplo, mais aconchegante, onde vai dar para todos os policiais, investigadores, escrivães, trabalhar com mais comodidade. Então esse é o governo que nós queremos para Coruatá. Trabalhando junto com o governador Flávio Dina, o avanço e as coisas vão acontecer. Então eu quero aproveitar para convidar você, cidadão coruataense, a fazer parte do nosso carnaval, trazer toda a sua família em paz, em tranquilidade, que será um carnaval do bem. Toda a programação foi criada com muito carinho e você merece esse respeito e esse cuidado. Presidente Coronel, isso foi um pedido da Secretaria de Segurança, a Via Coruatá, ajudar no reforço da segurança aqui no nosso carnaval? Sem dúvida. O governador esteve hoje na cidade de Coruatá e se comprometeu com as autoridades locais aqui do município de antecipar o reforço que viria só no carnaval, na sexta-feira, já para a partir de amanhã. Então, por determinação do nosso governador, o comandante-geral já designou uma equipe para estar aqui amanhã e vamos já começar as operações de operação carnaval aqui em Coruatá a partir de amanhã. Vamos estar com uma equipe de policiais aqui para fazer abordagens, para fazer blitz, enfim, para dar ao fulião de Coruatá um carnaval tranquilo. E esse trabalho vai até quarta-feira de cinzas? Vai até quarta-feira de cinzas a operação carnaval, mas nós já temos informações de alguns índices de violência de Coruatá que aumentaram um pouco no mês de janeiro. Então, a gente já está preparando um reforço definitivamente, definitivo, para que a gente possa reduzir esses índices aqui em Coruatá. Então, já temos um outro planejamento para depois do carnaval e a população de Coruatá pode ficar tranquila, que a Polícia Militar, Secretaria de Segurança estão atentos à situação de Coruatá. Então, nós não vamos evitar esforços para que a gente possa dar a esta população uma tranquilidade maior.